Oi gente, tudo bem? Como estão vocês? Estou aqui com a minha gatinha, por isso vocês estão vendo um rabinho aqui Ela está sentada na cadeira do meu lado, que ela quer ficar pertinho O vídeo de hoje, gente, é um vídeo diferente Que é 5 hábitos de... 5 hábitos que talvez você não esteja fazendo E que te deixam mais bonita Óbvio, mais bonita, porque todo mundo é bonito, então... Vamos lá! Eu espero que vocês gostem desse vídeo Já vou começar falando, gente, que não é assim Eu sou a dona da verdade, não tem nada a ver Eu só estou falando a minha opinião O que eu acho que faz diferença E dando aí uma dica Talvez vocês não façam isso Talvez vocês já façam isso Mas é legal porque quem não faz Pode querer fazer também E não é nada tipo que vai dar cagadinha Você pode fazer Ou se não quiser fazer, tudo bem A escolha é sua Então é isso, vamos lá! Gente, o primeiro hábito que eu acho que vocês não estão fazendo É esfoliar a tua boca uma vez por semana Com a sua escova de dente É muito, muito prático Tudo que você precisa fazer É pegar sua escova de dente Sem pasta de dente nem nada Pegar sua escova de dente E fazer movimentos circulares Nos teus lábios Não é pra você forçar Nos teus lábios Mas fazer um movimento mais suave Nos teus lábios Pra tirar as células mortas Porque às vezes a gente tem muita pelinha E é sempre bom Meio que dar uma limpada nos teus lábios Tirar aquelas células mortas Pra poder novas células Nascerem E deixar o teu lábio ainda mais bonito Então é legal fazer aí Uma vez por semana Talvez até duas vezes por semana Se for mais inverno E a sua boca já estiver um pouco ressecada Não é pra fazer nada muito forte É uma coisa bem suave Mas é legal aí fazer Porque a dente deixa com uns lábios Bem mais bonitos Uns lábios sem casquinhas E eu acho que até ele fica um pouquinho rosadinho Depois por causa da circulação do sangue Então eu acho que assim Funciona super E aí você sempre vai ter um lábio Com menos casquinhas E não vai aparecer quando você colocar o batom O que eu acho super legal O segundo hábito que eu acho legal A gente fazer e que na verdade Muita gente esquece É passar protetor nessa parte da mão Né? A frente da mão aqui Essa parte aqui Por que, gente? Eu não tô falando assim Pra passar Se você quiser Você pode passar um pouquinho De protetor celular E aí somente, ó Fazer uma massagem E pronto Por que, gente? A nossa mão É a coisa Eu acho que é A parte do nosso corpo Que se mais expõe ao sol E muitas vezes Tem muitas mulheres Que elas são muito novas Só que as mãos delas Estão cheias de manchas Já tá com uma aparência bem velha E às vezes é por causa Justamente Que a gente não passa Protetor solar na mão Nessa parte aqui Que é a mão que você tem Pega mais sol Então eu acho bem legal Quando você tá passando No seu protetor solar do rosto Às vezes se você tiver já em excesso Você passa assim na mão Ou até mesmo Passar uma gostinha em cada mão E assim dá Fazer assim Uma massagem E passar ela É muito importante Porque Deixa sua mão mais nova E eu acho Mãos muito bonitas Eu olho pra mão de alguém E a gente fala Pô, que mão bonita Mas às vezes Se aquela mão Cheia de mancha E a gente Sei lá Tem 20 anos É novinha Aí fica uma mão Meio feia Sabe? Então eu acho Muito legal Eu acho importante Você passar o protetor solar Especialmente aqui nessa parte E óbvio No seu rosto Mas o rosto Eu acho que a maioria Pelo menos espero Que estejam fazendo O terceiro hábito Que vai te deixar mais bonita É passar óleo de cutícula Nas unhas Toda noite Gente Sim É toda noite Mesmo quando você tiver Com o esmalte normal Ou esmalte em gel Acrílico Não faz diferença Ele não vai tirar O teu esmalte Eu acho que muita gente Muitas moças Que fazem a tua unha Elas esquecem de falar Que não vai O seu esmalte não vai sair Se você estiver passando Óleo Pelo menos Foi o que todas As minhas manicures Falam Ou já falaram Pra mim Que elas sempre falaram Passa sempre olhinho Toda noite Porque o olhinho Ele hidrata A tua cutícula E ele fortalece A sua unha Em geral Então assim Se a sua cutícula Estiver hidratada Essa área aqui Estiver hidratada E estiver saudável As suas unhas Vão crescer bem mais fortes E até crescer Mais longas Crescer mais rápido Então Toda noite Eu sempre Até deixo um olhinho De cutícula Na minha Cabeceira E toda noite Eu vou lá E passo assim Em volta da minha unha E faço uma massagem Bem legal O quarto hábito Pra te deixar Mais bonita É não entrar No banho Com a maquiagem Gente Eu fazia isso E Eu fazia isso Até um ponto Que eu percebi Que na verdade Quando você entra Com a maquiagem Direto no banho A água vai estar quente Os teus poros Vão abrir E toda essa maquiagem Vai entrar Ainda mais fundo No teu rosto Então Ao invés de você Achar que você Vai limpar Bem Por causa da água Do banho Na verdade Talvez ela faça Até o contrário A maquiagem Vai entrar Nos teus poros E aí Pode até Causar Mais espinhas Vai causar Mais sujeiras Vão entrar E pode até Causar mais espinhas Então eu acho legal Antes de você Entrar no banho Não precisa tirar Toda a maquiagem Mas se você tiver Um lençinho removedor Ou até mesmo Um olhinho Um olhinho Pra tirar a maquiagem Acho legal Você passar assim E só tirar Pelo menos O excesso Antes de você Entrar no banho Pra daí Quando você estiver No banho Mesmo que seus poros Dilatam Não vai ter Tanta maquiagem Lá pra entrar E aí você pode Lavar Realmente A tua pele E tirar o restante Da make Então É uma coisa Que eu comecei a fazer Agora Eu sempre tento Tirar a maquiagem Um pouquinho antes Ou até mesmo Passar aqueles lencinhos Só pra tirar o excesso E aí sim Eu entro no banho Gente O quinto E final Hábito Pra te deixar Ainda mais bonita Ou até mesmo Salvar os seus cabelos De tomar Um banho Adiantado É Passar o shampoo Seco Mesmo que seu cabelo Não esteja oleoso Gente Eu notei isso Quando Vamos lá Muita gente espera Pra passar o shampoo Seco Quando o teu cabelo Já tá oleoso Tá pedindo arrego Mas O que eu notei Quando você aplica O shampoo seco No teu cabelo Já limpo O que esse shampoo Seco vai fazer Ele vai criar Uma barreira No teu cabelo E essa barreira Vai impedir De que Mais óleo Entre nela Como no caso Da gente ficar Passando a mão No cabelo Ou até mesmo Coisas ao redor Sabe Se a gente tá Num restaurante Ou a gente tá Cozinhando Alguma coisa Fazendo Sei lá Alguma coisa Que tenha óleo O bafo Ele vai evitar De entrar no nosso cabelo Porque a gente já tem A barreira Do shampoo seco Você acaba Só precisando Lavar o seu cabelo Bem depois Do que Se você não tivesse Passado o shampoo seco Entendeu Então é bem legal E realmente funciona Gente Porque o meu cabelo Ele fica oleoso Muito fácil E ainda mais Quando eu passo a mão nele Que é Várias vezes Ou eu coloco ele No rabo E eu notei Quando eu comecei A colocar o shampoo seco No meu cabelo À noite Aí eu deixava ele secar Naturalmente No dia seguinte De manhã Eu aplicava o shampoo seco E eu notava Que mesmo chegando Naquela noite Eu não tinha que lavar meu cabelo Ele ainda não estava Super oleoso Quando que antes Quando eu não passava O shampoo seco Eu tinha que ir lá E lavar meu cabelo Porque ele já estava Bem oleoso De ficar passando a mão Colocando o rabo pra cima Então realmente ajuda E aí Óbvio Quanto menos você lava O seu cabelo Falam que Quanto menos você lava O seu cabelo Menos a agressão Ele tem Ele não fica tão agredido Porém isso aí Eu já não sei tão certo Mas eu sei que Só de evitar Não ter que lavar o cabelo Pelo menos um dia E esperar até o próximo dia Já é um bônus E seu cabelo ainda está bonito Tá? Então Gente É isso São essas as dicas Eu espero que vocês tenham gostado Me avisem Eu sei que esse vídeo é diferente Mas eu espero que você tenha gostado Tenha dado certo Não se esqueçam de curtir Se você gostou E se inscrever no meu canal E a gente se fala mais tarde Tchau 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 Tchau